Vem cá, porquinho. Vem cá, porquinho. Calma, porquinho. Isso. Luís, Luís. Luís, espera um pouquinho. E aí, Cascão? Que gracinha. É, ele que seguiu a gente. Ele deve estar com fome. Bonitinho. Ai. O que foi? Não. Vem lá. Porra. Luís, o que foi dessa vez? Você está estranho, Tomás. Porra, Luís. Eu que estou estranho? Caralho, meu irmão. E aí, porquinho. Está matando sua fome? Come aí, cara. É. Você está querendo uma costelinha, né? Uma bistequinha. Deixe essa problemática para lá. Vem. Fica aí. Ô, Luísa, vamos conversar? Luísa. Luísa, a gente não precisa fazer nada que você não queira. Ô, Luísa, vai ficar sozinha aí dentro. Até amanhã. Vem, Luísa. No. Vem. 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 Legenda por Sônia Ruberti